Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos reagir juntos a mais um vídeo aqui do canal Braddock Show, já quero deixar os créditos ao canal Braddock Show, com Lacombe, Consta, entre outros jornalistas, falando das perseguições ao Bolsonaro e à direita, porque agora eles estão com muita força em cima do Bolsonaro por causa da visita à embaixada, reza a lenda, muita gente está dizendo que isso é para desviar o foco de alguma coisa que está acontecendo, na verdade está acontecendo muita coisa, então isso aí está concentrando o foco das pessoas, querendo ou não, mesmo falando que é para desviar o foco, as pessoas estão concentrando muito nesse assunto e esquecendo o que está acontecendo no país, inclusive a rejeição do presidente Lula só cai e tende a cair mais e vão investir uma grana pesada para fazer um crescimento artificial, mas não vai dar certo, né? Vamos lá ver esse vídeo junto, deixe o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal. Temos muito assunto, para variar, porque não acaba a perseguição a Jair Bolsonaro, enquanto isso os bandidos de verdade estão por aí tomando conta de tudo, mas a perseguição política não para de jeito nenhum. E o Bolsonaro conversou com jornalistas ontem à noite em São Paulo, ali no Teatro Municipal de São Paulo, teve homenagem para Michele Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai falar disso, e a turma ali, os coleguinhas, como lá no Rio a gente fala, eles queriam saber das duas noites que o Bolsonaro passou na Embaixada da Hungria, em Brasília, parece que é realmente um assunto de vida ou morte, o assunto principal hoje no país, nada de grave está acontecendo, está tudo tão bem, então vamos ficar falando sobre isso, né? E uma das respostas do ex-presidente foi, o que não é normal, questionado, por que o senhor ficou duas noites na Embaixada da Hungria? Ele respondeu, o que não é normal é ir ao complexo do alemão conversar com o traficante. Consta, vou começar por você, fiz um vídeo sobre isso hoje, está no meu canal no YouTube. O Bolsonaro poderia ter falado na visita também do Flávio Dino à favela da Maré, daquela visita ao Lula, ao Triplex, lá em Guarujá, que ele dizia que não era dele, mas negou, inclusive, que estivesse visitado o Triplex, até que surgiram as imagens dele com o Léo Pinheiro visitando o Triplex. Poderia falar também das centenas de vezes que o Lula foi ao sítio de Atibaia, que também não era dele, entendeu? Era dele, depois deixou de ser dele. Ou poderia falar também da festinha, da ida de petistas, aquele navio de guerra, foram dois navios de guerra do Irã que o Lula permitiu que atracassem no porto do Rio, apesar da ordem internacional dos Estados Unidos, para que não permitissem. Vários países negaram que esses navios de guerra iranianos atracassem nos seus portos, mas o Lula permitiu e os petistas ainda foram para uma festinha num desses navios. Então, consta, sinceramente, em coisas mais importantes, mas vamos lá, vamos falar disso. Eu acho que esse é o ponto central, Lacombe. É uma grande cortina de fumaça. Nós estamos completando aí um ano e um trimestre de desgoverno, que vem destruindo todo o legado positivo da era Bolsonaro-Paulo Guedes. Economia vai mal, o Brasil virou um páreo internacional, as estatais voltaram às mãos de gente condenada por corrupção. O Brasil vai muito mal. E você liga na Rede Globo, nesses velhos veículos de comunicação, parece que a coisa mais importante do mundo é o Bolsonaro dormir, sei lá onde, que só devia interessar basicamente a Michelle. E é aquela história da futurologia, do pré-crime, do Minority Report. Ele ia pedir asilo, ele ia cometer um golpe, ele ia... E de concreto o que nós temos é isso, uma narrativa, um factóide caindo atrás do outro. As joias, os imóveis, a vacina e por aí vai. Do outro lado nós temos o quê? Do outro lado nós temos uma quadrilha, chamada de quadrilha por ministros do Supremo, que constataram todo o grau de corrupção. Só um diretor apontado para um cargo na Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Um outro, que é ministro próximo do Lula, era ministro da turma do PT, pegaram 51 milhões de reais em malas de dinheiro vivo. Então, é impressionante o que mudou no país. E é um grau de inversão muito grande. Bolsonaro é tratado como uma ameaça terrível, um golpista, um corrupto e tudo. E eles, repito, não conseguem nada de concreto. E, do outro lado, eles fingem que há normalidade num bajulador das piores tiranias que existem, num ladrão que voltou à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, e por aí vai. Talvez, se Bolsonaro estivesse jantando com a turma da Palestina para demonizar Israel, como Lula fez, ele estaria sendo enaltecido por essa imprensa. Talvez, se ele estivesse gastando milhões do pagador de impostos no Brasil para ficar em hotéis caríssimos, como Lula vem fazendo com a Janja, ele estaria sendo, de alguma forma, incensado ou enaltecido por essa imprensa que fica dizendo que foi um terrível crime ele dormir na embaixada, que ele está fugindo da justiça. Não havia nenhuma proibição dele frequentar a embaixada, nem mesmo pernoitar lá. Então, é, de novo, sempre o campo daquela hipótese, da futurologia. Ele poderia ter pedido um negócio que ele não pediu, porque ele saiu tão voluntariamente quanto ele chegou. Então, é tudo muito triste. E aí fica essa turma da velha imprensa dizendo que talvez possa pedir uma preventiva, o Alexandre de Moraes, talvez coloque uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. É um grau de inversão que causa muita revolta, muita indignação, Lacombe, a todo brasileiro que não é um baita safado ou alienado. Que está vendo o que está acontecendo, está vendo onde estão os verdadeiros golpistas, quem eles são, com provas sobradas de fartos crimes de corrupção, né? Tentando, repito, criar um pretexto para prender Bolsonaro. Falta crime e falta clima, como um deles vazou para a imprensa, né? Eles estão esperando isso. O clima, porque o crime a gente já viu que está difícil. Daqui a pouco vai ser, se ele tomar uma Coca-Cola num bar, como ele disse nessa entrevista aí, vão descobrir alguma coisa do bar, vão criar uma associação indevida com ele e vão prendê-lo. Porque eles já têm o culpado. Eles só estão mesmo atrás do crime ou do pretexto, já que não tem crime. Fabi, e essas imagens da embaixada da Hungria, elas surgiram assim do nada. A gente lembra que as imagens do Ministério da Justiça, no 8 de janeiro, sumiram. As imagens da confusão lá com o filho do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma estão sob sigilo. E também acho estranho que ninguém realmente queira saber, né? Como é que essas imagens da embaixada foram obtidas? Tem espionagem, isso, espionagem internacional, representações diplomáticas estão sendo monitoradas agora, a BIM, Congresso. Fabi, ninguém disse nada, ninguém se interessou. O importante é crucificar o Bolsonaro, perseguir o Bolsonaro e, como tem feito aí, principalmente a Globo News, pedir a prisão do Bolsonaro. Infelizmente, não é somente a Globo News, é também vim em outras mídias e algo desproporcional. Impressionante. O pessoal defende, assim, o mesmo pessoal que defende que se prenda Bolsonaro por uma suposta violação de uma medida cautelar que ele não tem, é o mesmo pessoal que pede para não condenar o brasão, por exemplo, até ter trânsito em julgado, né? Não colocar ele na cadeia até o trânsito em julgado da sentença condenatória. São os mesmos, é um duplo pensar, assim, que eu não consigo encaixar. Então, como a gente não faz isso, eu até explico essa questão. A questão da violação das imagens da embaixada, quem tem que tomar alguma atitude são os órgãos competentes. Agora, me estranha muito a própria defesa do Bolsonaro não fazer algo a respeito, se aquilo incomoda o bastante, né? Porque a gente tem alguns agentes ali. Eu digo o Bolsonaro como figura pública, não como pessoa individual, porque ele não, inclusive a defesa não alegou motivos particulares. Então, ele foi ali como ex-chefe de Estado para conversar com seus amigos, mas amigos de Estado, né? Então, a gente sabe que hoje foi preparada uma defesa, será enviada em resposta a 48 horas do pedido do ministro Alexandre de Moraes, que para tudo, né? Desse lado de cada 48 horas. Ou faz o que fez no caso do CID, que é o maior absurdo, eu não vejo ninguém falando disso. O caso do CID, não existe um justo motivo dele voltar para prisão. Qual foi a cautelar que ele não cumpriu? Tem que ser... Eu falei isso já aqui. Tem que ser o direito, tem que ser o fato específico correlacionado com o direito. E aí, eu acho que a gente perde oportunidade e fica saindo pelas laterais quando a gente faz esses apontamentos, sabe? Ah, as imagens, quem vazou. Gente, quem vazou, para nós e para outros jornalistas, eu espero que esteja valendo o sigilo de fonte, tá? Então, eu não sou favorável que jornalista não tenha o sigilo de fonte. Eu só não sou favorável quando existe um crime real, né? Mas nesse caso não tem. violar a liberdade ali de quem estava ali por motivos que nem parecem ser graves, não existe nada de mais. Agora, o jornalista já falou mesmo, né, do New York Times, já disse sobre o sigilo de imagem, mas o caso é muito diferente no processo, por exemplo, do Alexandre de Moraes em relação à Roma, né? Porque ele que trouxe a baila foi o próprio agente que trouxe isso. Uma coisa que seria uma contenda entre duas pessoas físicas, nada a ver com esse negócio aí, é judicial e trazer para o Brasil um completo exagero. E no caso aí também das imagens que sumiram, né, dos atos do 8 de janeiro, para mim elas são causa de nulidade, inclusive, dos atos todos, dos atos processuais em relação ao 8 de janeiro, que afinal, ninguém teve acesso, então você não tem como provar e individualizar a conduta de muitos. Então fica aquela coisa, né, dois pesos e duas medidas pelo mesmo fato. Eu defendo que o Bolsonaro tem liberdade sim, se for violar alguma cautelar, porque o Alexandre de Moraes colocou algumas cautelares, só lembrando aqui, por exemplo, não pode falar com o Valdemar, né? Então tem algumas medidas. Se ele descumprir, ele não pode dar moleza, porque não é uma questão de Estado Democrático Direito, é uma questão de Estado Democrático de Alexandre de Moraes. E eu estou individualizando a conduta nele, porque neste caso específico, até os outros ministros repassam para ele e falam, deixa que o Alexandre decida, você não vê uma decisão de plenário. Mas eu acho que os outros ministros, de certa maneira, acabam concordando sim, porque permanecer em silêncio nesse caso específico é sim validar com a teoria de que existe algo muito grave que ninguém sabe, porque até agora o que veio à luz não se justifica a prisão de um ex-presidente da República pelos motivos colocados até então pela imprensa. Me dá vergonha a Miriam Leitão dizer que embaixada é território estrangeiro. Não é, Miriam Leitão. Não é e ponto final. Você querendo ou não, é a lei. Bom, e o Bolsonaro nessa conversa, é sempre um clima bem amigável com ele, dos coleguinhos, dos jornalistas, ele perguntou lá aos repórteres se não queriam falar do caso Marielle, dos móveis sumidos do Alvorada que surgiram, mas não, era a embaixada, a embaixada da Hungria, a embaixada da Hungria. E, coronel, o senhor fica à vontade para comentar, se quiser, essa questão da embaixada, mas sobre o caso Marielle, a gente precisa falar também desse caso, eu, como carioca, fico impressionado, porque Eduardo Paes está quietinho, prefeito da cidade, ninguém também quis perguntar a ele, como é que o Chiquinho Brazão foi seu secretário? Como é que o senhor elogiou tanto a família Brazão, que domina Jacarepaguá, que só traz benefícios para Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste do Rio? Por que o senhor lançou recentemente, tão efusivamente, tão animadinho, chamadinho, o Caio Brazão, a vereador nas próximas eleições, filho do Domingos Brazão, e, coronel, se o Chiquinho Brazão, que está nessa história agora aí, vamos ver o que vamos fazer, bom, se ele perdeu o mandato, o suplente dele, quem assume o lugar dele, é o Ricardo Abraão, que é filho do bicheiro Anisa Abraão Davi. Então, sai um errado, vai entrar outro errado, coronel. É, Lacombe, infelizmente, essa tem sido uma das características da política brasileira. Eu lembro que quando o casal garotinho, por exemplo, estava lá brigando com a justiça, naquela época em que os corruptos eram perseguidos pela justiça, de acordo com as prescrições, com as normas legais, o casal garotinho tinha dois filhos na Câmara dos Deputados, os deputados federais. Então, parece que sempre existe uma recompletação da triste história da corrupção brasileira. E com relação específica ali, ao Paes, existem certamente algumas questões que devem ser explicadas. Primeiro, a negativa dele a respeito de aceitar a irmã da Marielle, dentro de todo esse contexto que envolve a Marielle, como foi lembrado pelo presidente Bolsonaro, ele não aceitou a Aniele, a irmã da Marielle, como sua provável vice. E também manteve o Chiquinho Brasão dentro ali dos seus assessores mais próximos até o mês passado. Então, isso indica, infelizmente, que a política no Rio de Janeiro tem um comprometimento muito próximo com a bandidade e existe também uma deficiência de recompletamento, até mesmo nos quadros do Partido dos Trabalhadores. eles estão tendo que recorrer a pessoas cada vez mais comprometidas e cada vez menos qualificadas. Com relação à questão das embaixadas, do sigilo das imagens da embaixada, eu fico bastante preocupado porque não é a primeira vez que vem à baila imagens que deveriam não ser públicas, pelo menos a grandes agências de comunicações. A primeira vez que isso ocorreu já no governo do Lula, se referiu às imagens do Gonçalves Dias dentro do Palácio por ocasião do 8 de janeiro. Ora, aquelas imagens provavelmente foram também vazadas e elas tiveram algum interesse que, na minha análise, transcende até mesmo questões nacionais. Eu lembro que aquele vazamento ocorreu logo em seguida do Lula declarar que o dólar não deveria mais ser tomado como medida padrão da economia global. Logo em seguida, aquelas imagens foram divulgadas por uma agência que tem ligação com a CNN dos Estados Unidos. E agora, o New York Times vaza também imagens que eles não deveriam ter acesso. Me parece, pelo menos suspeito, de que a soberania do Brasil está mais ou menos nas mãos das grandes corporações americanas. consta, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o Eduardo Paes, nessa questão da definição de quem vai ser o vice na chapa dele, tentando a reeleição. Mas, Eduardo Paes, amigão do Lula, espero que os caiocas despertem. E o Guilherme Borros, eu não sei se vocês leram o Estadão hoje, tem lá uma coluna de política que tem uma sessãozinha nessa coluna chamada Pronto, Falei. Pronto, Falei, besteira. E tem lá uma fala do Guilherme Boulos. E o Guilherme Boulos, pelo jeito, porque, assim, não tem como imaginar que ele não se informe, mas ele fala de novo, tentando, de alguma forma, ligar o assassinato da Marielle ao Bolsonaro, falando da historinha do Braga Neto, mas o Braga Neto tem que explicar por que indicou o Rivaldo Barbosa a chefiar a polícia civil na véspera do ataque, do assassinato da Marielle. Mas foi tão explicado já isso, que o Braga Neto, como o chefe, o comandante, o comando militar do Leste, assumiu a intervenção federal na segurança pública do Rio. Ele nomeou o general Richard Nunes para secretário de segurança e o general Richard Nunes indicou o Rivaldo Barbosa. Agora já está dizendo que foi ludibriado, mas... o Richard Nunes é ligado ao Lula. Bom, pessoal, infelizmente é isso aí, né? Bolsonaro conversou com eles, perguntou por que vocês não vão me perguntar sobre a Marielle, né? Passaram seis anos acusando ele, é a baleia, quais são as outras coisas, é sigilo de 100 anos, né? Passaram o tempo todo falando isso pra ele. E agora, o Barbudinho colocou sigilo de 100 anos nas coisas, em mais de mil, né? Mais de mil coisas aí, colocou sigilo de 100 anos. Por que que ninguém pergunta isso pro Barbudinho? Agora que não é mais o ex-presidente Bolsonaro, as perguntas pararam? Gente, é tão canalha, é tão canalice isso, mas eles fazem, eu acho que tem hora que eu penso que eles não acreditam nisso, né? Eu acho que muitos repórteres, jornalistas, acho que eles fazem aquilo ali porque eles são mandados fazer aquilo ali. ou não, né? Ou pra chegar ao ponto de ser um jornalista, um repórter desses canais aí, você tem que ser um declarado, acho que é, né? Tem que ser um declarado esquerdopata. Não tem cabimento um negócio desse. Porque o sigilo de 100 anos, quando era um, era pau de noite, né? ó, só dando no meio, ó, de noite. E o sigilo de 100 anos, eu vou acabar com isso. É sigilo de 100 anos, é sigilo de 100 anos, por que sigilo de 100 anos? É Marielle, ele não gosta de fulano, ele não gosta de ciclano, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. É troglodito, é isso, é aquilo. As mídias, né? Causaram nas pessoas, foram as mídias que causaram nas pessoas esse desprezo que elas têm pelo ex-presidente Bolsonaro. As pessoas são muito, muito influenciáveis, né? Elas, ao invés de buscar a verdade, isso é em todas as áreas, gente, em todas as áreas. Infelizmente, dentro da religião, fora, dentro da religião, então, nem se fala, as pessoas não percebem o quanto são influenciadas, cara, em tudo. E aí, assiste ainda o canal que a missão dele é fazer uma lavagem na mente das pessoas. As pessoas ficam ali, ah, faz o L, L livre, ele não cometeu nada, a lava jato não existiu, foi um sonho. a gente não via aquela propaganda daquele cano caindo nos dinheiros, assim, foi tudo ilusão da nossa cabeça, os caras devolvendo dinheiro não existiu. Maleta, cara, uma casa cheia de dinheiro, assim, não existiu, não existiu. Se existiu, o Barbudinho não fez parte. Por que que ele não fez parte? Porque ele não estava aqui no Brasil, ele não era o chefe, né? Ele não estava aqui, ele estava viajando, como que ele fez parte, como que ele sabia de tudo, não tinha como ele saber de tudo, né? As pessoas estão muito lelé da culpa, gente, como que pode em pleno século 21, o século da informação a um clique? Você tem qualquer tipo de informação a um clique. Você clicar lá, como fazer, sei lá, uma caixa de sapato? vai ter lá. Como fazer uma lâmpada? Sei lá, como fazer uma caixa de som? Tudo que você pensar lá vai ter, gente. Como fazer um vidro? Um clique. As pessoas não vão buscar informação. Elas preferem que alguém dê a informação para elas, mas aí tem muita gente que é mau caráter, vai lá e dá uma informação do jeito que ela quer dar. Ela distorce, coloca uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo, uma pitadinha daquilo, faz um mexidão, corta algumas partes que ela acha que é necessário cortar para jogar. agora vejam ali, vejam o monstro que é o fulano de tal e vejam o amor que é o fulano de tal. Esse que saiu da prisão é o amor, não cometeu nada. É Brasil. Fico por aqui, pessoal, não saia sem deixar o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino aqui, vídeo, esse aqui vocês já viram, já viram aqui no canal, vídeo de repórter do Nietzsche cantando e dançando com ministra de Lula. Dançando e cantando, feliz da vida. Tem que estar feliz, está pingando, aumentou, aumentou o papel, estava olhando uma reportagem esse dia, o papel lá aumentou muito e aumentou com raiva, foi com raiva que aumentou. quero ver na hora que a fonte secar, né? Quero ver na hora que secar a fonte.